www.clash elite caspou coton Fala galera, vocês tem mais um vídeo de Clash Royale E dessa vez só eu traquei pra vocês um vídeo trazendo aqui o Luan Too Strong Ele que batalhou com esse gringo aí e teve um resultado impressionante essa batalha Luan que tá na parte de cima do campo, então ele vai tacar de cima pra baixo E vai ter que se defender de baixo pra cima com o cara que tá usando a porcaria do Spark Mas vamos lá pessoal, vocês viram aí o título? Um empate que não foi, um empate que deu um empate que meu Deus do céu O que aconteceu isso aí? Que confusão foi essa? Então vamos lá, primeiramente vamos prestar atenção nas estratégias Vocês vão entender essa parte um pouquinho melhor Lá pro final do ataque, o Luan vem com seu lançador E perde ele miseravelmente com o Spark Porque o Spark é uma tropa chata pra caramba Que se consegue pegar de jeito suas tropas já eram Então é o seguinte, agora ele precisa dar conta disso tudo aí Então pra detonar o Spark e a mini P.E.K.K.A. Meu Deus do céu, isso é um monstro em tropa em custo 4 E pô, ela dá muito dano Mas conseguiu aí chegar na torre, deu um danozinho Então vamos lá pessoal, analisando o deck aqui que ele tá usando Aquela básica estratégia que, meu, foi muito utilizada lá no torneio do Clash Royale Você que não conhece o Too Strong Ele participou lá do torneio da BGC Ele ficou nas quartas de finais Quando ele mexe, ele não passou e o cara é experiente pra caramba Então vamos lá O deck dele é aquele de lançador gigante Muito utilizado E algumas dicas que eu já dou pra vocês O lançador, você usa ele mais no caso da defesa O Mandrake me falou isso E seguinte Gigante na frente, tancando as tropas Você mete a mosqueteira atrás, valeu, falou E também vai usando seus feitiços aí Na medida do possível pra defender as suas coisinhas ao máximo E olha só o que que tá vindo ali O Senhor Dom Spark Que dá dano pra caramba E o Zap, o raiozinho Ele ajuda bastante pra defender ele Por quê? Porque ele reseta a carga Acho que isso daí, pra você que nunca viu o Spark É uma informação bem relevante Mas pra galera que já sabe Tipo, isso daí já tá bem manjado Mas vamos lá Seguinte Mete a Mini P.E.K.K.A Detona o Spark E aí, a vida continua Então galera, essa estratégia da Mini P.E.K.K.A Meu Deus do céu Eu acho que ela não vai levar nerf Porque ela não é uma tropa tão OP assim É o conjunto que torna ela OP Então, é só você utilizar ela bem Às vezes é complicado Mas, ela encaixa muito bem Muitas estratégias, pessoal Então deixa eu ficar a dica Então olha só Dois lançadores Olha a força dessas pedras gigantes E olha só o que que o carinha os gringos aí Faz pra controlar isso Pega o Spark E é um É do P.E.K.A Não, resetou Reseta a carga do Spark E ele vai lá e morre Pensei que ia destruir o Spark Mas não A bola de fogo com esse trabalho Gente, de verdade É muito dano E seguinte Presta atenção Vai dar empate Agora Vai ficar 1x1 Isso porque O cara vai conseguir destruir a torre lá Do Three Strong Do Luan Só que Luan Vai pra Três Coroas Três Coroas É uma coisa muito adociosa Quando você tá nas ligas Um pouco mais acima Como a Liga Lendária Olha só, pessoal Colocou lá o Gigante Tá indo com o Bárbaro Lançador E empatou lá Nos últimos segundos Ok Ainda tem muita coisa pra ser feita Você vê que o Luan Tá realmente indo com tudo Pra cima do cara Ele vai arriscar Tudo ou nada Na boa Quem destruir uma torre Já leva esse jogo Provavelmente O cara vai com duas Pra duas Por quê? Uma, o Spark Não resiste tanto a tapa E outra É mais fácil A torre tem menos vida E também como o Luan Tá indo pra Três Faz mais lógica Porque tipo Ficaria bem mais tranquilo O jogo Só que esse que é o problema Às vezes você esquece De defender a sua torre do rei Porque você pensa Pô, tem vida pra caramba Né? E aí que Aí que vocês vão ver Onde vai ocorrer a complicação E olha O carinha O gringo Tá indo com o lado Com o Spark gigante Com tudo Luan em compensação Tá indo pro outro lado Com o gigante Com o Bowler Com o Minipek E com tudo E aí Vamos ver quem consegue Segurar por mais tempo Vocês veem que o Sandan Death Tá chegando ao fim E olha isso galera Tá chegando Olha Ficou com um pouquinho de vida O feitiço de veneno Tá trabalhando E aí chega o Spark lá em cima O True Strong Conseguiu levar A torre do rei E o cara No mesmo segundo Levou a segunda torre do cara Por causa do Spark Se essa batalha Tivesse durado Um pouquinho assim a mais Um pouquinho assim a mais Pô O gigante Sei lá Porventura Tivesse atrasado um pouco Tivesse um pouquinho Mais na frente Cara O resultado poderia ter sido Totalmente diferente Então Foi impressionante Se o Lua também Não tivesse jogado Aquele espírito de gelo Que pulou no Spark Ele teria perdido Cara Que louco Que louco mesmo Porque são coisas Que você não tá acostumado a ver Empate acontece É raro Com certeza Mas você pega Uma batalha Onde o cara Dá três coroas E ao mesmo tempo O outro dá duas E que teoricamente Se o cara não tivesse dado Três coroas Tipo um segundo Depois Ele teria perdido Mano Como assim Mas é isso aí Pessoal Você que não conhece o Luan Eu gravei um vídeo com ele já Vou deixar aí na descrição Também tem o link lá Do torneio da BGC Que eu fiz a cobertura Link na descrição E galera Já vai deixando seu like Também se inscreve no canal Caso você ainda não seja inscrito E gente Eu vou ficando por aqui Falou galera Eu fui Até o próximo vídeo Eu fui Tchau